Bom, antes de mais nada, já vai se inscrevendo no canal, deixando seu gostei no vídeo e ativando o sininho das notificações. Bom, Rei Arthur, Rei Arthur, cria da base, destruiu aqui no Ceará, jogou muito, foi para o Palmeiras, mas acho que foi desvalorizado, não sei se posso dizer injustiçado até, mas do meu ponto de vista foi muito desvalorizado lá no Palmeiras, tanto que ele fez o quê? Três jogos, quatro jogos, não teve tantas oportunidades e mesmo assim ainda conseguiu fazer alguns gols. Bom, e agora ele tá na Suíça, né? Foi para times da Europa, né? Saiu aqui do Brasil e é o novo atacante do Basel, Basel, Basel? Basel da Suíça, né? Ele foi emprestado até a metade de 2020. Bom, Arthur, né? A gente tem um baita carinho com ele, tá lá até a metade de 2020, mas aí você deve estar se perguntando, e o que tem a ver com o Ceará, né? Bom, justamente por isso, né? O Arthur é cria da base, né? Foi revelado aqui no Ceará, surgiu para o futebol aqui no Ceará. Ele ainda tem muito carinho pelo Ceará. Além disso, como ele é cria daqui, o Ceará ainda tem direitos econômicos, né? Por cima do Arthur, né? Pelo Arthur. E caso cumpra as metas estabelecidas num contrato, o atacante deverá ser adquirido pelo clube europeu e gerar algo na casa dos 15 ou 16 milhões de reais ao Ceará, cara? É muito dinheiro, 15, 16 milhões de reais, né? E o Ceará ainda possui 35% dos seus direitos econômicos. Do 50% do Ceará, né? Met 15 é do Arthur. Então, o Ceará deve ficar com 30 ou 35% dos direitos do Arthur. Arthur na Europa. E aí, gente? O que vocês acham que vai dar, né? Tá agora na Europa, time suíço. Será que ele vai se destacar? Enfim, eu quero muito, muito, desejar boa sorte aí pro Arthur. Torço pra que ele se coloque ali entre um dos titulares nesse time do Basel. E é isso, gente. O que vocês acham? 35% é pro Ceará. O Ceará vai ganhar algo na casa dos 15, 16 milhões. Com essa venda do Arthur. E é sempre bom a gente ficar ligado, porque vai que ele volta, né? Até 2020, né? Metade de 2020, o contrário. Então, vai que o Ceará volta, né? O Ceará vai lá e tenta uma possível volta do rei. E aí, gente? O que vocês acham? Boa sorte aí, Arthur. E tchau!